Da aula. Aí já dá aula. Aí já dá aula. Não, 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 é na CMA. É. Você já tem aula na CMA ou é a irmã de Revanete? Hã? Já tem aula na CMA? Não, não me convidou não. É ponto, arroba. Ela mora muito distante, mora longe. Eu moro na cidade, eu estou. O cachê dela é alto, pra passagem, né? De lá pra cá. 30 reais, já são 30 reais. Não, mas aqui é longe, a gente não... É longe mesmo, né? Eu moro na CMA. Mais ou menos 3 horas na cidade. Aí aqui são todos alunos. É arroba.com.br Arroba.com.br Pra você fazer, né? Se não, pra não confundir, né? Você fazer aqui, eu concluí. Tem muito risco, ponto... Fala aí, Gilbonete. Gilbonete, Gilbonete, ele fez, tudo junto. Oito igrejas, oito igrejas. Cada um é de uma igreja. São os alunos de um quarto, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Um quarto, um quarto, um quarto.